Patrícia Piazza tá aqui comigo, me dá as imagens, por favor, com áudio, se tiver. Deixa eu ouvir. A música também tocando, pelo amor de Deus, né? É bem sugestiva também. Embracá, por favor. Embracá, vembracá, vembracá. Patrícia vai trazer mais detalhes. Policiais militares são filmados aí dando golpes de cacetete num homem durante um show. Que show foi esse? Onde que foi? Conta tudo pra gente, Patrícia. Uma confusão, viu, Branquinho? Foi lá no Santo Antônio do Descoberto, em torno ali do Distrito Federal, durante um show da cantora Nayara Azevedo. A gente vê as imagens ali, vários policiais militares que estavam, segundo informações da própria vítima, agredindo, né? Desferindo ali golpes com cacetetes nessa vítima. Segundo informações, olha só aqui, esse rapaz contou pra gente. Ele é um trabalhador rural. Veio da zona rural, lá de Santo Antônio do Descoberto com a Família, pra curtir esse show. Tava ali numa região, olha só, a gente tava em uma banquinha ali, uma hamburgueria, quando ele contou ali que teria esbarrado em um desses policiais militares. E ali começou uma discussão. Esse policial pediu pra que ele saísse dali, se afastasse, começou um bate-boca. Outros policiais, então, se aproximaram, segundo o relato da vítima, e começaram, então, a golpear essa vítima com cacetetes ali. Essa pessoa, inclusive, tá usando muletas, disse que teve várias fraturas pelo corpo, várias lesões pelo corpo, melhor dizendo, ali na região das costas, das pernas, inclusive nos rins. Disse que fez o exame de corpo de delito lá no IML de Águas Lindas, foi feita a perícia, e agora esse caso é investigado pela polícia civil lá do entorno. Por meio de nota, a polícia militar informou o seguinte, viu, que olha só, que reafirma o compromisso com o cumprimento da lei, reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticada por seus membros, e que vai abrir um procedimento administrativo disciplinar pra saber, de fato, o que aconteceu, pra apurar as circunstâncias em que se deram esse fato. Branquinho, o que a gente tem é a imagem, o registro ali, né, do momento em que esse trabalhador rural é agredido por vários policiais militares. Amém! Tudo teria começado por conta de um esbarrão ali, sem querer, onde esse policial teria se irritado, Branquinho. É, claro, né, se estiverem errados aí, tem que ficar apurado e a devida punição tem que acontecer, mas aí é só a versão do rapaz também, né, a versão dele e as imagens que a gente tá vendo. dele sentado, o pessoal tentando levantar ele, ele não levanta, não sei, né, é, tem algumas outras versões aí que podem aparecer. Valeu, Patrícia, daqui a pouco a gente volta.